A gente tá aqui numa brasserie, tem sempre muita gente me perguntando, né, o que é brasserie, o que é boulangerie, o que é... Bom, hoje eu vou explicar o que é brasserie. Brasserie é um lugar onde você pode comer, mas também faz café. Então se você só quiser tomar alguma coisa, você foge. Mas geralmente é um lugar também onde você consegue almoçar um pouco mais rápido. Às vezes também tem fórmula, tipo um menu assim, uma coisa que você consegue comer, que fica um pouquinho mais em conta. Então aqui a gente tá no Café Benjamin, eu não conhecia, mas vamos testar.